As agências do Bampará abriram cedo para fazer o pagamento dos programas Renda Pará e Reencontro com a Escola. A agência abriu 8 horas da manhã e preparou uma boa logística para fazer o atendimento bem rápido. Pessoas inscritas no programa Bolsa Família, o novo Auxílio Brasil e estudantes do primeiro e segundo anos do ensino médio têm direito ao dinheiro. Além de incentivar, como eu cuido da minha avó, que hoje é idosa, isso ajuda a alimentação. A nossa renda é baixa, então auxilia muito. Além de incentivar os meus estudos. Dona Fabiola tem três filhos matriculados na rede estadual de ensino e gostou do incentivo para estimular a volta à escola. É uma ajuda também para nós como mãe, né? É uma ajuda para eles. O programa Renda Pará teve início em outubro de 2020, quando 720 mil pessoas foram beneficiadas, representando um investimento de 72 milhões de reais. Na segunda rodada, iniciada em março de 2021, 664.162 pessoas foram assistidas, o que equivale a um investimento de 66.416.200 reais. A ação garantiu um reforço financeiro de 100 reais, pago em cota única, aos paraenses cadastrados no Bolsa Família, o novo Auxílio Brasil, atingidos social e economicamente pela crise da pandemia. Nesta agência, no bairro Castaneira, cerca de 700 pessoas foram atendidas neste sábado. Dona Valdilene recebeu 100 reais do programa Renda Pará pela filha que é inscrita no Bolsa Família. Ela vai ajudar na compra dos materiais dela e em outras coisas, fora algumas situações que a gente está passando.